PSB, Cidadania, Daniel, PV, IP, PCV, PSDU, Consulta Popular e Avante. São portanto, companheiros e companheiras, muitos partidos. Queria convidar para abrir aqui a fala dos parlamentares e partidos. Queria convidar aqui os companheiros e os camaradas do PCV, Partido Comunista do Brasil. Mas eu falo imediatamente para ela, nossa deputada federal, Jandira Federer. Boa tarde, gente, Jandero. Vamos dar uma boa tarde, uma energia que o Pit não merece. Boa tarde, gente. Ae, para o nosso tempo. Porra, sacanagem, né? A gente vem para a rua, a gente vem para a rua, expressão da nossa... ...de luta, a nossa ousadia, a nossa pluralidade. ...e a nossa consciência. Eu vi muitos cartazes hoje dizendo que não era só negacionismo, era também corrupção. Eu gostaria de dizer a vocês que a corrupção nesse modelo já era muito vítima. Porque já tinha corrupção nas negociações do Banco do Brasil, já tinha corrupção nas privatizações. Ficou muito explícito, muito claro, porque tem uma comissão parlamentar de inquérito apurando. E é muito doloroso a gente já ter 520 mil vidas perdidas por assassinato deste governo. E saber que, além de matar, por negar a ciência, eles estavam ganhando dinheiro com a morte dos brasileiros e brasileiras desse país. Por isso, a revolta é tão grande do impeachment já. Não é possível... Não é possível sentar em cima de 121 pedidos de impeachment. Essa semana, nós entramos com o super pedido de impeachment. Por que a gente está chamando isso? Para esse ato é porque não tem apenas as entidades, centenas delas. Não tem apenas os partidos de oposição. Mas outros partidos agora chamam esses atos. Estão chamando para esses atos também o cidadania do PSDB. Já tem assinaturas do impeachment de deputados que votaram pelo impeachment da Dilma. E agora querem o impeachment do Bolsonaro. Isso é bom? É bom! Quanto mais gente que estava com o Bolsonaro, que vinha com o seu lado, é bom porque a gente isola esse fascista e nós precisamos acolher os arrependidos que estavam de lá e que estão vindo pra cá. Nesse momento, gente, nós precisamos isolar os fascistas, isolar o Bolsonaro, para derrubar o Bolsonaro. Nós precisamos interromper esse governo fascista agora. Para eles, a tua vida, a minha vida, a vida dela vai um bola. Perda a vacina, um bola. Perda a vacina, salve na vida. E vai lopar? Já! Impeachment! Já! Impeachment! Já! Esse é o nosso grito, meus amigos. Valeu? Quero dizer a vocês, o clima no Congresso está mudando. Vamos manter a agressão na rua. Vamos manter a agressão no Congresso. O Sobretudo Tribunal Federal já autorizou abrir um quérdico. Vamos acreditar que é possível. Porque é possível fazer o impeachment para o Bolsonaro. Ele entrou, se achou no máximo. Ele vai sair pela porta dos fundos. E nós temos que prender este canal. É de uma cadeira, esse canal. Eu quero que vocês acreditem na força que vocês têm. Que o povo tem força. E nós temos que fazer desses atos. A estreia do mundo. E mais bandeira verde e amarela. E desse verde e amarela é nosso. E nós precisamos botar a bandeira verde e amarela nos nossos dedos. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Eu vou agora... Eu vou agora dividir o meu tempo que resta. Com dois camaradas do nosso partido que se devia. O meu amado Jordão, que é nosso vereador em Niterói. Atual secretário de Cultura. E o povo amarelo, nosso vereador de São Gonçalo. Que são dois companheiros de duas cidades importantes do Estado do Rio de Janeiro. As mulheres e homens que estão na rua. Fala, Bolsonaro! Impeite, não! É isso aí, galera. Muito obrigado. Enquanto aqui eu vou estar nessa brincadeira por ser bem. Boa tarde, camaradas. E trair a confiança das pessoas mais pobres. A gente está aqui hoje para reafirmar a luta pela vida. A luta pelo futuro do Brasil. Contra as privatizações. Contra o entreguismo. Contra a destruição do Estado brasileiro e dos direitos do povo. Isso é ser realmente patriota. Isso é realmente defender o país. E nós que estamos aqui, dizemos não a Bolsonaro. Para dizermos sim ao Brasil. Dizemos não a morte. Para dizermos sim à vida. Dizemos não a Paulo Guedes. E ao desmonte da economia brasileira. Para a gente poder falar que o Brasil merece um lugar antigo entre as nações do mundo. Com seu povo. Com emprego. Saúde. Reba. E vacina no braço, camarada. Nós lutaremos. Nós lutaremos. Nós lutaremos. E nós venceremos. E nós venceremos. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Ele é culpado por tudo que está acontecendo no Brasil. A Covid piorou por conta desse presidente. A economia piorou por conta desse presidente. Se tem gente perdendo emprego. É por conta do governo federal. Que não organizou as nossas necessidades. Em relação à pandemia. A gente precisa se unificar. A gente precisa entender. Que superar a pandemia. É superar o Bolsonaro. É superar tudo que ele tem feito contra o Brasil. Contra os indígenas. Contra toda a população mais pobre. Eu sou da cidade que o João Pedro. De 10 anos foi assassinado em casa. Se a população vai para a rua. Morre de convite. Se fica em casa morre. Por conta da polícia. É esse estado do Rio de Janeiro. Que vai tirar esse cara do poder. Junto de todo o Brasil. Vacina no braço. É importantíssimo. Eu saio daqui. Não me vacinar. Mas poderia ter me vacinado. Dois meses atrás. Se esse corrupto bandido. Não quisesse comprar. Um dólar a mais. Por cada vacina. E é assim que eu termino. Boa tarde Rio de Janeiro. E fora Bolsonaro. Pessoal, agora eu vou chamar para falar o presidente do mais novo partido de esquerda. Par E agora eu vou chamar?